E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Então, o GAL postou o vídeo resposta dele hoje de tarde, então eu tirei um tempo a assistir. E caras, eu acho que só pela duração desse vídeo eu mereço um like, porque uma hora e meia quase, mano, porra... É quase um filme isso aí, cara. Puta que pariu. Enfim, eu tô aqui pra resumir um pouco, falar um pouco do que eu achei de todo esse vídeo, de toda essa situação que tá rolando. Então, sem muito mais enrolação, vamos lá. Então, cara, de uma maneira geral, eu gostaria de deixar claro aqui que os vídeos do GAL, assim, de resposta, quando tem que se defender de alguma coisa, normalmente são bem escritos, bem coesos, sabe? Não tem muito espaço pra erro, porque ele roteiriza tudo. Eu acho que isso é um grande ponto, cara, porque ele sabe exatamente o que ele vai falar e deixa isso em uma linha de raciocínio bem clara pras pessoas. Então, é um grande ponto de vantagem pra ele aí, porque diferente dos vídeos do dossiê do Haluka e quando o Yane fala, não tem nada daquele tipo de coisa que eles gostam de fazer, de ficar diminuindo as pessoas ou fazendo aquele tipo de piadinha sem graça, ligado? Não, não. Quando é uma situação séria, é uma situação séria e o GAL consegue tratar disso com o devido respeito, eu acho. Não transforma toda a situação em um circo, é basicamente isso que eu tô tentando dizer. Então, pra mim, pessoalmente, foi um bom vídeo resposta, cara, porque ele consegue responder todas as acusações que foram feitas pra ele e ainda por cima ele admite alguns erros, sabe? Falhas. Uma delas foi ter ficado com a Thaís. Ela era uma pessoa comprometida e isso foi uma falha no caráter da minha parte. Prometo a vocês que isso nunca vai se repetir. Me desculpe, pessoal. Me desculpe mesmo, de coração. Eu saí daqui do roteiro, de ler o roteiro, eu sei o quão errado eu tô sobre isso. E... Lamento por isso. Lamento por ti, Théry. Me desculpe, tá bom? É assim, caras, eu acho que alguns youtubers deveriam pegar isso e botar no livro deles de admitir erros, porque, aparentemente, eu não sei isso, é uma coisa muito difícil das pessoas fazerem, né, admitir os erros, porque, porra, quem somos nós pra sair do nosso pedestal e admitir erros, né? De qualquer forma, ele, admitindo os erros, eu acho que passa uma credibilidade a mais pra ele. Ele também mostrou que, diferente do que a guria lá do vídeo do Yane acusou ele, teve consentimento em, basicamente, todas as vezes que eles ficaram. E eles ficaram mais de uma vez, pelo teor das mensagens, né? Tipo, ah, olha isso aqui. Eu aceitaria um beijo agora, mas a vontade de fazer coisa errada só vem quando eu não posso. Relaxa, uma hora tu quebra essa linha, e faz quando não pode. Mas falando na sincera mesmo, com o passar dos dias, a vontade vai aumentar, hein? Até a emoção ser maior do que a razão. Thaís e Thaís, tudo é questão de tempo, já te falei. Ela, se eu quebrar a linha, então faz o favor de me dar um beijo de verdade. Não essa coisa rápida e sem graça de elevador. O beijinho no elevador é pra deixar mais na vontade. De fato, pessoalmente. Tá vendo aí, galera? Dia 7 de dezembro, ela novamente cita o elevador. E aí fica claro pra todos vocês que sim, teve mais de uma vez que ficamos no elevador e sim, todas as vezes que teve consentimento. Eu mostrando isso, já deixa claro pra vocês que depois de pararmos de conversar, tivemos essa pequena discussão e ainda assim depois nos reaproximamos e flertamos. Mas vamos continuar. Então, meio que só por essas mensagens que ele mostrou, a acusação de assédio eu acho que meio que cai por terra, porque a mina tá ali toda pimposa falando, ai, eu queria mais beijo, eu não sei mais o que. Então, é meio complicado acusar o cara de assédio ainda depois disso. Viu, cara, que sirva de exemplo pra todos vocês. Não fiquem com mulheres comprometidas, mano. No fim do dia, ó, você só acaba se ferrando, mano. Olha o que aconteceu aí com o GL e com todos os envolvidos na treta. Então, se você tiver a oportunidade de ficar com uma mulher comprometida ou não ficar com ninguém, eu sugiro pra você do fundo do meu coração que pegue uma página do meu livro e não fique com ninguém. Basicamente, fuja de mulheres, mano. Saia correndo. De qualquer forma, avançando um pouco no vídeo, ele também se desculpa por ter insistido um pouco demais pra tentar ficar com a Thaís e lá e tal. Ela basicamente tava rejeitando todos os flertes dela. Então, é, esse ponto eu acho que o GL foi cringe pra cacete, pra ser honesto. Tipo, porra, o cara se humilhando pela mulher é foda, cara. Não vou falar nada. Algo do gênero. Nessa época eu tava muito doente. Foi na mesma época que eu tive que parar de treinar por causa da minha ludicária. Mas assim, pessoal, não importa porque olhando pra trás, isso sim foi inconveniente da minha parte. Eu reconheço que isso foi chato e deve ter sido até estranho. Então, mais uma vez, me desculpa. Inclusive, eu chamei a Thaís no Instagram também. Galera, eu não acho que isso seja assédio ou algo do tipo. Eu tava ali no momento que tentava insistir em algo que já tinha acabado. Vejo que agora isso é zoado e eu deveria ter achado diferente. Eu deixei os sentimentos falarem mais alto. Prometo a todos vocês que eu não cometerei os mesmos erros. Enfim, se você tá se perguntando no fim do dia se foi mostrada alguma imagem da tal câmera do elevador que, sei lá, alguns estavam dizendo que tinha por aí. Bom, aparentemente essas imagens não tem, não vão ter. Nem sei se existe essa tal câmera de elevador. Então, é, caras, eu acho que essa prova cabal não vai ter. Então, no fim do dia, tudo que a gente tem pra se basear são as palavras de um contra o outro e as mensagens que foram enviadas posteriormente. E, cara, pelas mensagens, assim, na minha humilde opinião, posso ter errado, mas eu não vi assédio nenhum, entendeu? No máximo, o G.A.L. insistindo pra cacete igual um bebê, cara. Mas, não, assédio eu pessoalmente não vi. Tem muito mais coisa que o G.A. aborda nesse vídeo. Ele vai bem a fundo no relacionamento que ele teve com a Thaís e tal. Então, eu acho melhor deixar esse tipo de coisa fora. Se você quiser, vai lá e veja por si mesmo. Mas, acho meio cringe por detalhe, por detalhe da vida pessoal do cara, tá ligado? Então, se você quer ver toda a história completa, veja lá. Eu só abordei bem as partes realmente importantes aqui. Ah, fora que a mãe da guria ficou pistola com o G.A., hein? Puta merda, velho. Eu vou deixar o áudio dela xingando o G.A. ali, porque, sinceramente, eu achei um pouco engraçado. Porque eu vou entrar com uma ação contra você por calúnia e difamação. Se o nome da minha filha surgir em qualquer meio, tá? Qualquer meio de redes sociais, a nossa conversa vai ser através de advogados, ok? Então, não fala mais com a minha filha, não chega perto dela, não toca no nome dela porque agora você mexeu com o diabo, com o diabo. Tá? Quando eu tenho que me transformar num demônio pra defender a minha filha, eu me transformo. Tu não me conhece, garoto. Tu não me conhece. Falou mal da minha filha, tá falando mal de mim e tá falando mal da minha família. Ela tem quatro tios, tá? Tem policiais, tem pessoas que amam e respeitam a minha família e estão ao nosso lado, tá? Então, mais uma que tu inventar, eu vou te colocar na cadeia. É na cadeia que eu vou te colocar. Para de tomar essas porcaria, dessas bombas, tá? Esse monte de droga que tu consome, que tu falasse aqui dentro de casa. Quando eu te convidei, porque eu ainda te convidei, tive consideração de te convidar pra entrar no lar. Meu e da minha filha, achando que tu éramos uma pessoa do bem, fazia as academias junto com ela, que tu éramos um garoto do bem. Não. Tu falar que tu comeu uma digital influenciadora, uma Tik Toker, cara, se eu falar isso, é muito fácil eu descobrir o teu endereço, tá? É muito fácil. Não mexe com a minha filha, não mexe com a minha família, porque vai ser foda, tô te falando, vai ser foda. Tu és um fofoqueiro, tu és um frustrado, tu és um mal amado. Fica se drogando, usando essa quantidade de anabolizantes até pra cavalo, como tu disseste aqui na sala de casa, né? Então, aí vem depois de ficar falando historinha que comeu isso, comeu aquilo, para, tu deu por entender que era da minha filha que tu tava falando. Tu é maluco, rapá? Tu é maluco? Tá louco? Tu pensa que não tem ninguém pela minha filha? Tu pensas? Eu tenho quatro irmãos, ô maluco. Quatro irmãos que dão boi pra não entrar numa briga, mas dão uma boiada pra não sair. Irmãos que são ricos, milionários, te colocam no bolso, tá? Então assim, ó, não toca mais no nome da minha filha. É só o recado que eu estou te dando. Já acabei de te dar. Este recado, não envolve mais a minha filha em boatos, em pofocas suas. Não, você não ficou com ela. Você nunca ficou com a minha filha. Isso é coisa da sua cabeça, tá? É da sua cabeça. Mãe xingando um cara que ficou com a filha, isso... Isso me traz memórias, mano. Isso me traz muitas memórias. De qualquer forma, mano, essa situação é bem complicada, então não tem como a gente se envolver muito. Pelo que o Jean falou, toda essa história vai pro jurídico, vai envolver processo, vai envolver justiça e pá. Então a gente não tem muito o que se meter, é melhor deixar os juízes decidirem. Mas pelo meu ponto de vista, um ponto de vista de um cara que só tá observando tudo, o vídeo do GEL foi uma boa resposta. Na minha visão, desbancou bastante argumentos do vídeo do dossiê parte 3, então eu acho que deu boa pra ele, mano, que a internet vai ficar do lado dele se isso serve de alguma coisa. Enfim, eu acho que no mais era isso. Agora é deixar a justiça resolver, ver o que os caras vão decidir lá. E, finalmente, deixar essa treta morrer. De qualquer forma, deixe sua opinião aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Só queria dar uma breve pincelada no vídeo do GL. Mas, enfim, é isso. Vejo vocês outro dia. Se cuidem, vão pela sombra. E, bom, até mais. E, bom, até mais.